Brigitte Bardot Bê, 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 bê Porque é que todo mundo olha tanto pra você Será pelo pé? Não é! Será o nariz? Não é! Será o cotovelo? Não é! Será o tornozelo? Não é! Você que é boa e que é mulher Me diga então por que é que é Brigitte Bardot Brigitte Bardot Brigitte Bardot A vida do cinema Todo mundo se assopou Brigitte Bardot Brigitte Bardot Brigitte Bardot Brigitte Bardot Brigitte Bardot A vida do cinema Todo mundo se assopou Brigitte Bardot Bebê, bê, 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 bê Porque é que todo mundo olha tanto pra você Será pelo pé? Não é! Será o nariz? Não é! Será o cotovelo? Não é! Será o tornozelo? Não é! Você que é boa e que é mulher Me diga então por que é que é Brigitte Bardot Brigitte Bardot Brigitte Bardot Brigitte Bardot Não é! Será o cotovelo? Não é! Mas será o tornozelo? Não é! Você que é boa e que é mulher Me diga então por que é que é Brigitte Bardot Porque é o pôso que o pai Eu vou ver Deixar Três 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 Tchau, tchau.